Olá, está começando o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. Somos travessia, estamos neste mundo mesmo de passagem. E a Páscoa significa justamente passagem, da escravidão para a liberdade. Por isso, a Páscoa não pode ser só hoje, ela é todo dia. E ela traz uma mensagem de alegria e libertação. Para conversar conosco sobre a alegria da Páscoa, hoje recebo o Padre Renato Alves de Oliveira, doutor em Teologia e professor da PUC Minas. Tudo bem, Padre Renato? Tudo bem, Padre Márcio? Seja bem-vindo ao Conexões, é um prazer tê-lo aqui. Nesse programa o senhor não veio ainda? Ainda não veio, mas é uma alegria poder compartilhar com você ideias, esperanças, alegrias a respeito da Páscoa. E acredito que eu venho em uma data certa para poder falar da alegria da Páscoa. Fico muito feliz com o convite, ainda mais um tema desse que é muito apetitoso. Então, vamos lá. Qual conexão a gente faz entre a ressurreição de Jesus e a alegria da Páscoa? Bom, primeiramente, o mundo atual tem uma visão muito periférica e superficial a respeito da Páscoa. Na verdade, as duas principais festas cristãs, o Natal e a Páscoa, se tornaram festas muito mais comerciais do que propriamente cristãs. Elas migraram do solo religioso para um solo muito mais comercial, muito mais cultural, muito mais social. Mas, na verdade, a Páscoa, na sua genuinidade, é a passagem, a passagem da morte para a vida, de uma vida sem esperança para uma vida com esperança. A Páscoa é uma explosão de alegria, de esperança, de fé. É Deus que triunfa sobre a morte, deixando a morte para lá, mostrando que essa vida se prolonga mais além. Então, a Páscoa é uma vibração de Deus que pulsa dentro de nós. É cada dia que renova, é a nossa esperança, é a nossa fé. Então, etimologicamente, ela tem um sentido que é teológico, que é a passagem da escravidão para a libertação. A passagem de uma situação de negatividade para a situação de positividade. Ela sempre é uma superação, é uma transcendência de uma situação. Você falou muita coisa aí que eu queria explorar um pouquinho. Primeiro, a Páscoa como é celebrada, juntamente com o Natal, como você disse. Vamos dizer, às vezes as pessoas ficam na periferia do que significa a Páscoa. Claro que com isso a gente não quer tirar a alegria ou a gostosura do chocolate, mesmo entendendo também que as pessoas têm e guardam ainda certo simbolismo da Páscoa. Mas a especificidade cristã, eu diria, ela brota da experiência da fé em Jesus Cristo e da experiência de que a minha vida não termina na morte e que cada dia eu posso ressuscitar também. Posso dizer assim? É verdade, Padre Marcio. Eu acho assim, é uma pena que realmente os símbolos que ficaram da Páscoa são símbolos muito mais culturais e sociais do que símbolos que são religiosos. Por exemplo, uma festa tão importante, quer dizer, a Páscoa é mais importante do que o Natal. É claro que tem todo o lado celebrativo, o lado do encontro. Isso é muito importante, né? Tem o lado antropológico que é rico. O lado antropológico, né? Da celebração, do encontro, as pessoas que festejam. Mas tem também o lado religioso, né? O lado espiritual, né? De um Deus que quer vida em abundância para cada pessoa. Então, eu diria assim, olha, após a morte de Jesus, desculpe, após a morte de Jesus, os discípulos estão, vamos dizer assim, morrendo de medo de terem a mesma sorte do Mestre. Ele tinha prometido que ressuscitaria no terceiro dia. E era o terceiro dia e nada. O que acontece quando eles chegam e veem que o túmulo está vazio? Pois é. O túmulo vazio, ele dá uma ideia de desesperança. Desesperança. É um sinal ambíguo. É, porque na verdade o túmulo vazio não é prova da ressurreição de Cristo. Porque o corpo dele ou ele pode ter sido transladado para outro lugar. O túmulo vazio indica que alguma coisa aconteceu. Olha, alguma coisa aconteceu. Ele é sinal, mas ele não é prova de que Cristo ressuscitou. Mas pelo menos ele é indicativo de que alguma coisa aconteceu com a vida dele. E como o senhor falou no início, né? Por exemplo, a desesperança dos discípulos de Emmaus. E nós pensávamos que eles fossem libertar Israel. Então, os discípulos de Emmaus fazem uma caminhada de ida até a cidade de Emmaus, que é de desesperança. Mas o retorno é de alegria. Quando eles voltam de Emmaus para Jerusalém, que eles percebem Jesus no partir do pão, eles ficam alegres. Eles fazem uma caminhada de ida de tristeza e um retorno de alegria. Por quê? Porque a experiência ressuscitada é na comunhão, é na partilha, é na alegria, é na esperança. Então, nesse sentido, eu posso dizer que a experiência do ressuscitado, a fé na ressurreição e a Páscoa abrem novos horizontes para a fé cristã. Claro, claro. Isso é o específico da fé cristã. A Páscoa, a ressurreição, são eventos específicos da fé cristã. Se alguém diz, eu sou cristão, mas não creio na ressurreição de Cristo, ou não creio na Páscoa, ou a Páscoa para mim não tem nenhum significado religioso, essa pessoa é uma cristã nominal. Porque está prescindindo de algo que é fundamental para a fé cristã. Exato, que é o específico, o originário da fé cristã. É crer que Jesus, que viveu entre nós, que estabeleceu uma existência entre nós, ele passou pela nossa existência, experimentou a radicalidade da morte, experimentou a dor, experimentou a paixão, experimentou também a ressurreição. Eu dizia na abertura do programa que a Páscoa não pode ser só hoje, ela tem que ser todo dia. Ou seja, a ressurreição é uma experiência que eu posso ter cada dia da minha vida, que eu posso passar de um estado de desânimo para um estado de alegria, de um estado de desesperança para esperança, de desamor para amor. Claro, a gente vive a Páscoa a cada dia. A cada criança que nasce, é a Páscoa que vem. A cada primavera que vem junto com as flores, é uma nova Páscoa. A cada sorriso de uma criança, é a Páscoa que acontece. Na verdade, a Páscoa está profundamente embrenhada nas nossas situações diárias. A passagem por uma experiência de luto, a superação do luto e a abertura para a alegria da vida, é uma experiência de ressurreição. Uma pessoa que está numa depressão e sai daquele momento depressivo e experimenta uma alegria, ela fez uma experiência de Páscoa, de alegria, de passagem. Então, na verdade, a Páscoa está profundamente embrenhada nas nossas situações cotidianas. Isso é muito interessante. Agora, nós vivemos num mundo bastante plural. Há cristãos, por exemplo, que não creem na ressurreição, deixam de lado algo que é fundamental e acreditam na reencarnação. O que o senhor diz disso? Qual que é a distinção entre ressurreição e reencarnação de outro lado? Olha, primeiramente, padre Márcio, toda religião tem uma oferta de vida pós-mortal. Toda religião fala de uma continuidade da existência depois da morte. O que muda é só o tipo de elaboração teórica, doutrinal. Então, a ressurreição é um tipo de resposta de vida sobre a morte. A reencarnação é um tipo de resposta de vida sobre a morte. Só que, do ponto de vista doutrinal e teológico, as duas se chocam frontalmente. Alguém não pode ser cristão e crer na reencarnação. Claro que, mesmo falando assim, fica o nosso respeito à liberdade religiosa. Não existe nenhum juízo moral no que a gente está conversando. Aqui nós queremos diferenciar para poder dizer, olha, são respostas diferentes ao mesmo fenômeno. Mas tem pessoas que creem na ressurreição e se sentem confortáveis achando que a ressurreição é a melhor resposta ao problema da morte. E se sentem consoladas. Alguns creem na ressurreição e na reencarnação e creem que a reencarnação é a melhor resposta ao problema da morte. Mas, do ponto de vista teológico, as duas se chocam frontalmente. Primeiramente, a ressurreição... Na ressurreição existe uma continuidade. Exato. A ressurreição é o seguinte. A alma passa por diversos ciclos reencarnatórios. A mesma alma passa por vários ciclos reencarnatórios. Então, para nós, a grande pergunta é qual que é a identidade na vida pós-mortal? Se a mesma alma passou por vários ciclos reencarnatórios. Porque, para os cristãos, a ressurreição é... Primeiro que a morte, a alma para nós, ela é individual. Então, é uma alma unida a um corpo. Ou seja, nós somos um todo, né? Nós somos um todo. Somos um conjunto. Então, é essa alma unida com esse corpo que permanece na vida pós-mortal. Há uma identidade que é bem definida. Que ela é bem definida. Agora, há alguns que alegam um fator psicológico. Por exemplo, quando se vai ao cemitério e, às vezes, se vê ali alguns restos mortais, os ossos, cabelo e etc., pedaço de caixão. Ou, então, as cinzas de alguém que foi cremado. Ora, imaginar que a alma nasce num corpo novinho para recomeçar novamente a vida, parece confortar psicologicamente. É. Algumas pessoas acham, e muitos católicos, muitos católicos creem na reencarnação. Se a gente fazer uma pesquisa, certamente mais de 50% dos católicos creem na reencarnação. Porque, em geral, as pessoas pensam que a reencarnação, ela é uma melhor oferta de resposta ao problema da morte. Mas se sentem confortáveis dessa forma. Mas a ressurreição é que essa vida se prolonga depois da morte, mas essa vida é na sua inteireza. Porque a gente não crida na ressurreição, não é só da alma. Diferentemente dos espíritas. O corpo também ressuscita. O corpo também participa da ressurreição. O corpo também experimenta a alegria da ressurreição. Essa carne... Corpo enquanto corporalidade, enquanto identidade pessoal, ou corpo no seu aspecto físico e biológico? Enquanto identidade corpórea. Quer dizer, a ressurreição não é do corpo físico. A medicina tem muito essa ideia da ressurreição. Que a ressurreição é a ressurreição do corpo físico, da matéria. Ressuscitar a pessoa é restituí-la na vida física. Porém, do ponto de vista teológico, a ressurreição é o ingresso da pessoa em uma outra esfera da existência. Mas é o ingresso não só da alma. A gente não crê, não é na ressurreição da alma. A gente crê na ressurreição da pessoa, do corpo, que significa a mesma coisa. O corpo também, esse corpo no qual nós vivemos, ele também fará a experiência da ressurreição. Que seria um corpo glorificado, né? É, que será um corpo glorificado. Então, vamos descansar um pouquinho. E você, como tem experimentado a alegria da ressurreição de Cristo em seu coração? Vamos conversar mais sobre isso daqui a pouquinho. Até já. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.